Música Boa tarde meus amigos, na dança de 2 de fevereiro aqui na Praia de Muraquim que eu vou contando o pai da música bagode popular brasileira o Caladã, é o cara do Geraçã Alô, tchan, se lembra? Alô, Beto Jamaica, alô, padre Washington, compadre Washington Caladã, você mudou a história da Bahia, abriu um novo mercado daí surgiu o Gangue do Samba, Cafuné, vem Cláudia Leite uma série de artistas, como você se sente hoje? papai da música popular, pagode baiano brasileira rapaz, isso é uma benção de Deus porque eu não tenho nenhuma instrução musical trabalhava com outra área, engenharia tive a felicidade de ser o caminho de lançar tantas pessoas e conseguir um sucesso bacana eu me sinto lisonjeado, claro, né? porque a gente valorizar a nossa cultura é sempre importante, sempre gostoso e tive uma equipe grande que me ajudou a fazer esse sucesso todo meu compadre, meu amigo Mauro Cardin meu amigo de muitos anos, que hoje aqui revoluciona aqui, Lauro de Freita, fazendo um trabalho muito bacana eu vim prestigiar, que eu também tô na área como diz Chico, tô pagando meu IPTU aqui também como diz o compadre de Washington TUTUTU PÁ AVE MARIA LOGOU PÁ Mauro Cardin é o cara que sempre colocou o completo com o Cauadã o Mauro Cardin ficava em São Paulo ele era praticamente o braço direto de Cauadã em São Paulo era o pitbull saia na mão com o camelô brigava com o CD pirata pra poder o Chão chegar onde chegou o Gera Samba na época como é que você se sente hoje como secretário da CEPLAN o nome tá com o nome dele agora é MK, né? MK é, Mauro Cardin, MK MK MK, era MC, né? MC, MC MC ou MK? MC MC e aí MC? MC Cardin MC Cardin esse Batatinho é uma figura mas, voltando aqui ao assunto realmente foi uma época muito boa a gente poder colaborar com o sucesso do Chão de outras bandas baianas pôde levar não só pra São Paulo pro Brasil inteiro e pra o mundo o trabalho que foi feito por Cauadã aqui na Bahia prospectando o melhor que tinha do pagode naquela época pra colocar tirou diversas famílias que passavam dificuldade e levou pro sucesso foi ótimo foi uma época muito boa ficou pra história e o Chão tá de volta aí fazendo sucesso mais uma vez que bom isso que nós temos que trabalhar você sabe também que Beto era aqui Lauro de Freitas, né? Beto de Alia Branca Calou, Cacau! aquele abraço pra você a saudosa Augusta aqui lá tô aí, viu Cacau aqui lá olha aí Cacau, Cacau Cacau, olha aqui Cacau como é Cacau? terça-feira tô aí mamãe Cacau um peito de uma preta bonita olha, não fica com o negócio de história não, viu? pode ter marido mas não fica com o filme não fala aí Cacau é a nossa mãe de todos cuida da nossa espiritualidade também um beijo pra Cacau e dizer assim aqui em Lauro de Freitas é uma fábrica de talento nós temos 426 terreiros e desses terreiros o que sai de artista tocando percussão pro Brasil as pessoas têm que conhecer um pouco mais a nossa história de Lauro de Freitas pra mostrar Lauro de Freitas revela muitos talentos inclusive Carlinho Umbral nosso mestre do timbal mora aqui também no Lauro de Freitas aqui só tem artista pois é agora você vai saber com a exclusividade aqui nas Bruncas do Matatinha na LFTV quem foi lançado no Brasil por essa brita porque é uma fera esse é Cacau Adan o homem que mudou a história da minha infância dos meus Alô Beto Jamaica foi criado comigo dos meus amigos de infância e melhorou a vida quem foi os artistas que você lançou pra o mundo os mais conhecidos foi o Chan Cláudia Leite também teve Pachanka Afrodisíaco Braga Boys Gangue do Samba Companhia do Pagode Cafuné dentre tantos outros vixi é melhor não parar tudo não senão não vai ter espaço aqui na TV porque aqui na LFTV a gente se vê a gente se vê a gente se vê eita continue em nota programação valeu caro valeu cardim ane o madame ár building a big